Bem-vindos à degustação como nunca da Baden Baden. É importante já deixar a IPA no copo, pronta para degustar. A cada gole, deixe a cerveja por alguns segundos na boca para realçar os sabores. Aproxime o copo do rosto, ainda sem beber. Vamos começar. Mergulhe nas sensações da nossa IPA. Já consegue sentir o aroma do lúpulo? As notas cítricas do maracujá clareiam para você. Dê o primeiro gole. O amargor do lúpulo começa a emergir no seu paladar. Você também sente o cítrico do maracujá passeando na boca. Deixando uma lembrança furtada. Dê o segundo gole. Agora, uma onda de sabores começa a te envolver. Mais uma vez, o lúpulo invade o paladar. O maracujá ganha o sabor caramelo do malte, que flutua pela sua língua. Descendo leve na garganta. Gostou do sabor intenso da IPA? Aprecie com moderação. O maracujá ganha o sabor caramelo do malte, que flutua pelo malte. Tessor dio caramelo do malte.